E aí galera, todo especial do YouTube, nós vamos resolver uma charada aqui de matemática. Soma de dois números com três algarismos iguais que resultam em 12. Qual será esses dois números que somados têm algarismos iguais que somado dá 12? Um exemplo aqui que não é, se nós somarmos 22 mais 2, os dois números têm algarismos iguais, mas a soma dá 24. Então quer dizer que 22 mais 2 não é. Agora se nós somarmos 11 mais 1, vai dar 12. Então qual que é a soma de dois números com três algarismos iguais que resultam em 12? A soma é 11 mais 1. Deus tem um projeto poderoso na sua vida. Confie em Deus, crê em Deus, busque Deus e tudo vai melhorar na sua vida. Deus te abençoe.